Fala minha galera de Livoeiro do Norte do Vale Jaguaribano Nós já estamos aqui no Expedinho do Alain Passarinho Porque todos os caminhos levam você a Expedinho do Alain Passarinho E hoje com Chico Zé e Bazinho Silva fazendo aquele shot Um repertório de primeira qualidade Você que quer balançar o esqueleto, tá em casa Tá em casa aí nesse sabadão, dia 26 de março de 2022 Tá em casa, vem pra cá pro Expedinho do Alain Na Rua Doutor Gaspar, bem pertinho do colégio Assênio Ferreira Maia, Rua Doutor Gaspar de Oliveira Em Livoeiro do Norte E aí muita gente já chegando, muita gente já chegando Meu amigo Alain, vem cá Alain, vem cá Alain Meu amigo Alain, Alain todos os caminhos levam você pra Expedinho do Alain Passarinho É sim, mas em todos os caminhos, todo mundo já sabe né, no dia de sábado Dança um shot Alain Tem um shot hoje com... Você dança um shot Alain? Você dança um shot Alain? Você dança sim, dança sim, dança um shot na hora Alain, quem tiver em casa, aí não tem pra onde ir sabadão Vem pra cá porque já virou tradição Todos os sábados galera, já virou tradição Vem pra cá, vem pra cá pro Expedinho do Alain Que já começou hein Alain, vai até que horas? Até uma hora da manhã né Até uma hora da manhã, então tá em casa morgadão aí, vem pra cá né Alain? Vem pra cá, vem pra cá galera que é no Expedinho do Alain Tem de tudo viu, aquela comida deliciosa Churrasquinho Churrasquinho, cerveja mais relata da cidade Chico Zé E Mazinho Silva Fazendo aquele shot Alain É o bond shot Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu vou conversar agora aqui com meu amigo Chico Zé Chico Zé me diga uma coisa O repertório hoje tá sensacional Tá show, tá show, tá bom demais Chico Zé e Mazinho Silva tá no nosso shot Vai até que horas? Até meia noite, meia noite Até meia noite, uma hora da manhã né Isso, isso Quem tiver em casa vem pra cá O Chico, o Chico, o Chico, tá bom Pra dançar um shot aqui com o Chico Zé Limorada Nova pra Limoeira do Norte Beleza, beleza, isso Mazinho Silva E Chico Zé Ô dupla medora Vamos arrochar o nome Filma a galera Jefferson Jefferson, filma o povo Jefferson vai filmando o povo aí Você que tá em casa Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra o espetinho do Alain Passarim Vem pra o espetinho do Alain Passarim Vem pra cá, tá em casa morgadão Vem curtir aqui o que há de melhor Nas noitadas de Limoeira do Norte Meu amigo Célio Já está por aqui Meu querido Célio lá da Da nossa querida educadora jaguaribana Meu amigo Bodó, tá ali com a família Com os amigos Muita gente já aqui no espetinho do Alain E só falta você Só falta você Só falta você que tá em casa Só falta você que tá morgadão Não tem pra onde ir, meu filho Vem pra cá pro espetinho do Alain Porque a noitada que vai ser show Estamos ao vivo Hoje, 26 de março de 2022 De Limoeira do Norte No Ceará para o Mundo Nos pedindo Alain Passarim